Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo, hein? Que saudade de vocês! Eu sei que muitos de vocês já passaram da conta da saudade, já estão bravos comigo Deixa um recado no Facebook, no Twitter e nada da Isabela gravar vídeo, né gente? Mas meninas, eu ando no Galcão, eu tô absurda, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês Tanta coisa legal E aí a gente vai se falando Hoje eu vim assim com cara de maluca, sem nada no rosto E cabelo de louca, porque eu quero justamente ter essa pegada pra esse vídeo Que é a transformação rápida pra ir trabalhar de manhã É isso aí A gente já tá mais ou menos com uma roupinha e cabelo preso ainda e nada na pele Vamos lá Vou fazer igual uma amiga minha que faz vídeo aqui Se você quer continuar, se você quer saber como funciona, continue assistindo esse look Um beijo pra Luciane Minisoio Oil Control Esse produtinho, muitas de vocês receberam esse mês na Glossy Box Na Glossy Box importada Depois eu vou falar das minhas considerações sobre a Glossy Box Muitas de vocês vão me apedrejar, mas eu tenho certeza que muitas vão me dar razão Esse Minisoio Oil Control já tá no nome Ele não é Oil Free, livre de óleos Ele é Oil Contra, contra qualquer tipo de óleo E ele, além de não ter óleo Ele vai ajudar a eliminar o óleo da sua pele Se você tem a pele como a minha, extremamente oleosa Você não pode viver sem esse produto Ó Quem recebeu a Glossy Box, teste e deixa um pouquinho pra fazer com essa dica que eu vou dar agora De manhã, pra ir trabalhar, sempre é corrido Concordo? Não deve ser só pra mim Então, é aquele processo Base, corretivo Filtro solar Pó e blá, 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 blá E já acabou a hora e já perdemos o trabalho O que é que isso aqui veio pra te ajudar? Você precisa de um corretivo líquido E um Minisoio Oil Control Você já vai estar corrigindo Você já vai estar fazendo a base da sua pele E protegendo aí Contra os raios solares Como assim, Isabelle? Então Eu vou até fazer com vocês Um pouquinho no dorso da mão Pouquinho Porque isso aqui rende E eu vou usar o Prolong Wear Concealer da MAC Que é aquele corretivo excelente Mas que a dona MAC errou aqui nessa válvula pump Você aperta e dá pra fazer a correção no olho de 500 mulheres Então a manha é apertar devagarinho Ó Aqui Esse creme tem uma coisa muito legal Ele é um gel Mas Isabelle é um gel com cara de creme É Dá licença, né, gente? É um gel com cara de creme Feito isso, meninos É rosto direto Rapidinho Porque ele é mega sequinho Então ele vai secar rápido na sua mão Ó Direto no rosto Faz a olheira sem medo com ele E aí Não deu? Repete de novo É melhor repetir Do que você desperdiçar produtos que não são baratos Só funciona com Concealer Prolong Wear da MAC? Claro que não Funciona com qualquer corretivo líquido Agora é claro, né, gente? É Um produto tão bom merece Pelo menos Nossa, louca Pelo menos um Produtinho de igual Valor de qualidade Eu falei valor de qualidade Porque eu sou contra essa história de que Tudo que é bom só é bom porque é caro Nem sempre Se você espera que isso aqui Ter uma correção Ter uma base Máscara Ou mais pesada Nem faz, Flo Prefira fazer direto à base Essa aqui é pro dia a dia Pra você que vai trabalhar E não precisa De nada muito pesado Fica com pele saudável Uma pele bonita Sem muita confusão Agora é claro Volto a falar Pra depois vocês me mandarem mil e-mails Dizendo Não cobriu muito Bom Já sabe Um pozinho Pra tirar o brilho Eu li no Passando Blush da Priscila Um beijo, Pri É A sensação que ela tem Quando vê um fundinho De um produto O que será que ela ia sentir Quando visse esse? Ha! Eu já comprei outro Calma, gente Mas eu uso até o fim A louca Essa é uma pele Que a gente já poderia Acordar com ela Né? Sim Tá dormindo Já acorda com essa pele Matificada Corrigida Poderosa Feito isso Vamos fazer o olho O olho de quem vai trabalhar Tá, gente? Não achem que vocês Pelo amor de Deus Que vocês vão pra outro lugar Que se não é um trabalho Marronzinho Principalmente pra você Que assim como eu Não vou nem falar pouca Não tem pálpebra móvel Não tem côncavo definido Coloca essa sombra Especial até o ó Coloca essa sombra marrom Um pouquinho Um pouquinho acima do côncavo Que é pra dar profundidade Usa desse artifício Pra ficar com um pouco mais de pálpebra, né? Colocou marrom E é como a Isabelle Não é nada básica Então Vamos dar uma coloridinha nisso Um pincel fofinho E aí você brinca com uma corzinha Eu escolhi Esse vermelho Dessa paleta Da Insign Que é tudo de bom E que eu não dei a menor bola Quando eu comprei Quando eu viajei Sabe aquela história Do muito baratinho? Mas é show de bola Aqui no côncavo Você aplica Um pouquinho Dessa sua cor Só pra dizer Oi Cor Eu existo E já esfuma Lembrando que Essa maquiagem Você pode fazer Em qualquer cor, tá? Eu escolhi Esse vermelhinho Por causa Do vestido Que eu tô usando hoje Escolhi também O pincel De esfumar Gente, maquiagem Muda a pessoa, né? Já fica com cara de rica Bom Feito isso É aquele highlight Da sombrancelha Aqui embaixo Sem muita firula Porque a gente Tá indo trabalhar O marido Já tá chamando No carro Buzinando Porque eles não Têm paciência mesmo Se bem que o meu tem Posso falar isso Dá uma ajeitada Na sobrancelha Com um gelzinho Só pra colocar O fio No lugar Já vem com o seu Sua máscara E já vai colocando O cílio no lugar Cílios Já coloridos Um lapisinho Só pra Né? Dizer que Foi a Roma E não deu beijo No papo Eu Não uso Lápis dentro E nenhuma De vocês Que tem olho Pequeno Deveria usar Do lado De fora Só até o meio Do olho Volta lá Naquela Sombra Marrom Pincelzinho Firme Olho Já tá bom Demais Cara De chique Hoje eu vou usar Com vocês Eu quero aquele Pincelzinho De brush É Tá super batido Já Todo mundo já conhece O cinnamon Da NYX E o orange Que é Um Pó Um pó E um creme Eu gosto de fazer Esse duozinho Porque a minha pele É oleosa E assim segura mais Eu comprei Com a Jessica Ela é uma fofa E eu vou usar Faz a base Com ele Dá uma cara De saúde Já te chama Pro verão E eu gosto Muito É de manhã Mas eu não deixo De usar O hábito De dar uma Iluminada Aqui E chegamos ao fim Só faltando Com o nosso batom Vocês viram Que é uma maquiagem Super democrática Nós começamos Com Minas Soioi Contra Da Rock Concealer Prolongue Da MAC E vamos terminar Com o batom Da Vult Passamos por NYX Mary Kay Então super democrática Uma corzinha Na boca E eu vou usar O lip Brilho labial Da Boticário Que faz uma menção Laranjinha Também Pronto Zabeli Vai trabalhar Com esse cabelo Assim Claro que não Né Solta o cabelo Outra mulher Vamos aproveitar O cabelo E a gente Dá uma Um trucão Lembra Que eu uso Pra dar brilho Além de tratar Com a Larroca Noil Eu não abandono Aquilo De jeito nenhum Se você É menos Arrojada Menos Visual Menos Rã Prende o cabelo Faz um coque Um rabo de cavalo Se você tem um visual Mais empiroado Como eu Vai assim Que você vai Linda Um beijo Pra vocês Se inscrevam Aqui em cima Deem um joinha Aqui embaixo E parem De reclamar Porque agora Vocês vão ter Que me aturar Eu voltei No próximo vídeo Eu venho contando Pra vocês Um monte de novidades E aí já Prontinho E maquiada Um beijo E um queijo Fui Tchau Tchau